A nova tarifa dos ônibus de Porto Alegre entrará em vigor na próxima segunda-feira. O anúncio foi feito esta manhã pelo prefeito José Fortunati durante a apresentação da nova frota de ônibus. A solenidade foi realizada no Lar Colínio Pérez, centro da capital, onde os 296 coletivos estavam expostos. 37% deles estão equipados com ar-condicionado. Os novos ônibus entram em operação também nesta segunda-feira. A prefeitura ainda não revelou o valor da nova tarifa do transporte coletivo. A Associação dos Transportadores de Passageiros de Porto Alegre projeta o valor entre R$ 3,73 e R$ 3,80. Segundo a IPTC, o preço final resultará de uma média aritmética das propostas apresentadas pelas empresas. A correção pelo índice nacional de preços ao consumidor amplo de julho até a data do cálculo final da tarifa e o impacto do dissídio dos rodoviários, que fechou em pouco menos de 12%. Legenda por Sônia Ruberti